Música Turbonet, a melhor internet de Olímpia e região Hipólito Pesca, aqui você encontra tudo de pesca e camping Aqui Achei no pau de novo. Foi só eu ir lá fazer o armoço, hein? Olha lá. Opa, já saiu. Saiu, caiu, caiu. Saiu. Foi só eu ir lá fazer o armoço, hein? O cara pula no seco lá, velho. O cara pula no seco, velho. Vai lá fazer o armoço, hein? Amarelo. 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 Cadê o aranjé, pessoal? Olha lá. Meu Deus, meu Deus. E aí. Amarelo aí, galera. Amarelo aí, galera. Show de bola, hein? Aí, ó. Coisa linda, hein? Ó. Bonita mesmo. Show de bola mesmo. Você viu a hora que ela está comendo? Na boca da noite, ó. Está gelado o peixe, ó. Só que ela não dá medida, não. Não vou nem medir, que eu sei que ela não vai dar. Mas bonita, gordona. Show de bola. Sartou bonito lá na frente, hein? Você viu? Acho que o celular pegou a imagem aí, né? Aí. Estou lá ajeitando a janta lá. Escutou isso. Sartou. Corri aqui, ó. Olha a bonitona. Aí. Ela não vai dar medida. Amém, senhor. Amém. Amém. Vou soltar ela para ela chamar, vai embora. Vai chamar a sua mão. Não era. E aí? Vamos ver se consigo fazer janta agora, galera. Beleza? Rapaz, mas juntou uma pernilongueira. Não está dando conta. Vou ter que pôr roupa já, que está frio também. Vou botar uma carça e uma blusa, que eu é... Não queria voar o espaço. Não queria voar o espaço. A carinha dos seus braços. Ó. E aí? Para essa cabeça aqui eu vou pegar uma piapara, hein? Vou pegar um dourado ali. Ó. Isso aqui eu vou armar uma vara ali para pegar um dourado, pessoal. Você vai ver só. Um bagrão africano, bem grandão mesmo. Né? Ó. Pia Paranelinda. Pia Paranelinda. Um forte abraço Aí o trem bonito Ó Tem pra ninguém, hein Não é uma piaparona E a parinha Bem feitinha, tem pra ninguém, hein Ó Ah, faz um badeiro de capivara, hein, moça O pé de capivara aí pra baixo Nunca vi tanta capivara que eu tenho aqui Pela, amor de Deus Tem hora que nós não pegamos carrapato aqui Aí, ó Ó É a caça pra cebola dourada Rapaz, essa lâmpada eu não quis acender, não Elegei, elegei com ela Aí, agora fudeu a outra lá O que me faltava É o bom Ixi Isso aqui Da lâmpada aqui, ó Meu Deus E o negócio da lâmpada aqui E o negócio da lâmpada aqui, pessoal E aqui, vamos arrumar isso aqui amanhã É, imprevistos acontece Tem que levar sempre Aí um subselente aí De reserva aí Uma luz Vou fazer uma outra extensão ainda Mais, mais uma outra extensão Vou fazer Sem que eu voltar pra lá Já vou comprar mais 20 metros de fio Mais três bocals E já vou fazer Já vou fazer Vem, virei Vem, virei Pra ninguém O foneiro O mió da redondeza Dá pra tocar, mas que beleza Vai amanhecer o dia Vai ser isso Mandar um abraço aí Vou aproveitar e mandar uma lembrança aí pro pessoal Lá da aldeia do lago Todo mundo lá da aldeia do lago aí, sem exceção Não vou citar muitos nomes não Vou citar os nomes não, senão pode ser que eu esqueça de alguém Mas todo mundo aí da aldeia do lago Que me acolheu com o maior carinho aí Sem exceção, todos eles Saudade mesmo Saudade da reunião que a gente fazia na casa do Damião Juntava a turma lá Enfim, um beijo no coração de todo mundo aí da aldeia do lago Grato sempre, sempre, sempre Não esqueci de vocês não Então aqui, uma hora ainda vou passar por aí pra ver Dar um abraço em vocês Creio que vou receber vocês na minha casa aí ainda Alguns de vocês com certeza Um beijo no coração Aldeia do lago A roda me faz lembrar No corpo do Paranaguá Eleminho de amor A igreja do rocino Já para, tem que retalhar bem fininho assim, gente Beleza? Bem fininho assim, vai retalhando bem fininho Que vai cortando os espinhos Depois que a hora que vai fritar Vai fritar os espinhos Vai ficar Não fica um espinho Pode comer tranquilo Pode dar até pra criança Que se retalhar bem fininho O espinho não tem perigo não Beleza? Ó Escapou duas bitelas Sorteia pequena Devia até dar pra comer Mas acho que não come Eu não como um peixe É muito, ó É muito, ó A para está gorda demais Da conta Olha A para está saindo ali na A para saiu aí na ceba Nas varas Embaixo aqui, ó Ó Eita Pensei que eu ia ter que ir embora Cheguei aqui, velho Quem disse que funcionava Essas extensão aí Uai A última vez que eu fui pescar Tava funcionando E vai dali, vai de cá Fui ver a bateria de trás minha Que é rio Vou ter que comprar outra Tomar o xaropinho aqui, gente, ó Isso aqui, ó Ó o xaropinho do gravatar Tá bom? Aqui, ó Eu venho Acampar na friagem esses dias Tava com uma pigarrinha, ó Ó Uma meia xaropinho do gravatar Isso aqui é gravatar Tem um vídeo aí Pra quem não viu A xaropo de gravatar Não sei, que já vai deitar lá também Vamos ver Bom pra Pra tossinha É gostoso demais da conta Você que nunca fez um acampamento? Nunca teve uma experiência dessa? Vai um dia Pega sua família aí Pega seu amigo Bom, eu venho sozinho Não tenho companheiro Né? Mas companheiro Não pode mais Mas Faz sim Você vai ver só como é gostoso Ó 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 aqui eu já trago o preparado para passar o peixe aqui é farinha com fubá então você prepara aí você põe a dois por um você põe a duas medidas de farinha para uma de fubá Beleza agora chegou a hora o feijão já tá fervendo essa gordura tá quente é o barulho ó o barulho da friturinha do peixe é o barulho da esparta na beira do rio faz parte aqui no acampamento é uma uma cachaça faz parte na vontade de tomar viu mas de boa passo de boa não a vontade não é assim e abstinência não é que que lembra né só de estar acampamento beira de rio já lembra de tomar uma de boa não tô bebendo mais faz um par de tempo que eu não tomo mais graças a Deus tô me sentindo outra pessoa graças a Deus graças a Deus mais disposto né eu bebia chegava na dessa eu tava um trapo meu Deus me agora ó sossegado barulho demais da conta se puder parar também você que bebe aí ó puder parar melhor coisa que você vai fazer conselho do capiauí e 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 o ó sem pra ninguém vai bater a parinha frita aí e 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 vem tudo lá e começou a esfriar mas eu caí a temperatura já e agora vocês dá licença aí e agora é comigo viu servida aí feijãozinho com bacon roizinho e a parinha frita e aí o trem bonito e nem para ninguém e aí é quente então estou vocês a criança quem gosta gosta no sangue né eu dei de pequeno de pequeno mesmo com cinco anos de idade aí a pescar com meu pai assim como meu filho Cauã lontinha também e meu pai levar para pescar já de pequeno com oito anos de idade eu já aprendi pescar curimba eu pescava curimba sozinho meu pai só pescava piapara e eu pescava curimba demais quem gostava de pescar curimba primeiro era o coroné o coroné é hoje ele é piapareiro né mas o coroné foi curimbeiro ainda muito viu aí meu pai me ensinou a pescar curimba e o coroné que que me ensinou mais né e aí e aí eu peço oito anos eu pescava muito meu pai lá tinha um estaleiro para mim meu pai fez para mim pescar e eu pescava curimba e meu pai lá para cima na pedra pescava piapara e aí assim foi aí quando eu tinha 12 anos de idade meu pai era empreiteiro de cano meu pai tinha turma duas varinhas turma porque tirava cana das fazendas aquele tempo não tinha colherdeira de cano E aí e meu pai tava trabalhando na cana e um chegou um dia de sábado e eu ia pescar muito nos corguinho não saia da escola meio-dia chegava em casa comia e catavam um borná um estilingue duas varinhas de bambu na mão dentro do borná tinha uns vidrinhos com anzol de lambariço um badinha traia uma linha arrancava uma minhoca naquele tempo todo mundo tinha um reguinho d'água em casa que escorria água de alguma coisa do tanque de alguma coisa sempre tinha minhoca né e arrancava uma minhoca para o corvo caçar de estilingue e pescar pegava muito cará cará levaria patroa mandi então era demais e aí um dia tinha 12 anos de idade tinha uma bicicleta e eu rumei uma traia e eu fui no turvo meu pai tinha levado eu poucos dias antes no turvo da seis quilômetros da cidade onde eu morava minha casa era a última casa da cidade assim na rua aí tinha uma estrada de terra que saia e vai no turvo até hoje tem que sai no turvo mas é lá em cima o turvinho lá em cima na cabeceira mesmo bem lá em cima mesmo lá no cateto pede paraíso tá bom hein e eu catei a minha estrada é de pescar o calor até uma roupa uma cárcia uma roupa uma blusa uma panela uma frigideira até arroz mas catei sal catei óleo catei a traguinha de fazer comida um fósforo e aquele tempo não tinha farolete não nos irmãos ainda tinha alguns farolete que era de pilha né que era caro pilha dá medo e tinha foto que eu tinha umas foto que nem fazia de lata de leitinho que era lamparina e eu catei uma fotoca daquela que era do final do meu irmão paulinho e aí coloquei marri uma caixa de laranja atrás da bicicleta catei e vazei para o turvo né vazei para o turvo eu só falei para minha mãe que eu ia pescar eu não avisei minha mãe que eu ia mas eu fui na intenção de posar de acampar deu mas não levei barraca não levei coberta nada levei uma blusa só falei aí é moleque né faz uma fogueira ouvindo os filmes passa uma fogueira e durmo lá perto da fogueira né e vazei e ver lá a época de piau eu levei duas espicas de mil verde e na varinha cheguei lá e já era um de outro perto onde meu pai costumava pescar e já vai fazer as coisas lá e já catei o facão tava na caixa fiz um buraco no chão já fiz o fogãozinho no jeito para panela já no jeito e fui lá e na beira e me piau mas pegava muito piau muito piau muito era um piau três pintas atrás do outro cada piauzão tinha pegado acho que uns 20 piau já e tava no bocó tudo no bocózinho lá aí e foi escurecendo eu não fui embora não já tem um monte de pau no meio do mato fiz uma pauleira fogueira assim uma fogueira e condição vão catei pau coloquei pau e emitir fogo e fiquei lá aí fiz comida eu fiz comida e lá e limpei piau e fritando o peixe e esse pessoal sozinho eu tinha 12 anos de idade né e eles conheceu e minha mãe meu pai minha mãe preocupada ué tá acontecendo e aí e o meu irmão final paulinho chegou ele serviço parava nos bairros para tomar uma jogabilidade quando ele chegou em casa e era mais de oito horas e minha mãe falou para mim ó o nilton saiu cedo e não voltou até agora minha mãe chorando tô preocupado que esse menino não veio até agora saiu para pescar a gente meu deus do céu com quem que ele foi aí foi atrás dos meus amigos tudo ele estava na cidade ou não eu não fui não 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 chamou não foi não foi sozinho ah meu deus e aí eu vou lá chamar meu pai meu pai tava lá no bar tomando uma e olhar no baixo lá meu pai e aí meu pai pegou e vem embora para casa o e o e chamou meu irmão donizete mas velho é casado dirigir caminhão cartão caminhão de turma que tempo não era ônibus pra puxar pau de arara na roça, era caminhão, era pau de arara, caminhão de tordo. Aí catou o caminhãozinho, um chevrolezinho que tinha gasolina ainda, cataram o caminhão e foram lá atrás de mim. Meu pai falou, ele deve tá lá no poço. E foram, chegaram lá, já eram as nove horas da noite, eu tava lá com a fogueira acesa. E comendo piau, já tinha comido arroz, comi piau, já tinha jantar, tava lá perto da fogueira, a fogueira acesa, ia lá perto da fogueira lá, a blusa lá, eu ia dormir. Meu pai caiu uma vara, velho, me deu umas varadas no lombo e catou minhas traias e eu não queria ir embora não. Catou minha bicicleta, tacaram em cima do caminhão, cataram as coisas, me levaram embora. Nunca esqueço. Mas foi uma história que eu nunca vou esquecer, tô com 51 anos hoje, nunca vou esquecer, tem muita coisa que eu lembro. Eu lembro coisa quando eu tinha seis anos de idade. Essa foi uma passagem, das passagens que eu nunca vou esquecer, foi minha primeira aventura, meu primeiro acampamento. Não é loucura, né? Vem a criança assistindo o vídeo aí, ó. Não faça isso não, nunca sai sozinho. Aquele tempo era diferente. A gente não pensava muito nos perigos, mas criança não vai sozinho pescar não. Beleza? Nem a gente que é grande não é bom. Tá com fome, né, filha? É, vou preparar o seu já. Peraí, peraí, não tá ainda não. Peixinho frita, quer piapara? É? Quer piaparinha, né? Hi, hi, hi. É, não dei que tava quente, tá esfriando o seu aqui, ó. É, por isso você vai correndo quando eu pego piapara, né? Você gosta que eu pego piapara, né, danada? Você gosta de comer piapara, você não é boba, não. Você não é bobinha, não, hein, meu amor? Espera, espera, espera. Vai. Aí, ó, assim é bonito. Aí. Parabéns pra você. É isso aí, cambalha. Venha cedo, não é lá ver essa louça. Né? Ai do céu. Coisa esfriou aqui, viu? Agora a temperatura caiu, gelou mesmo. Tá frio que dá medo na barranca do rio aqui. Ah, eu vou dormir. Tô com duas cobertas, ó. Minha coberta que se for acampar é essa sapeca neguinha, ó. Essas cobertas de... Grossona. Essa aqui chama sapeca neguinha. Tô com um edredom por baixo. Coloquei uma lona preta por cima da barraca aqui, fica a dor. Tô com duas calças, uma moletom, uma de calçadinhos por baixo. Vamos ver se... Mesmo assim o pé tá gelado, velho. Eu vou dormir 10 horas da noite. Agora tava lá na vara, não come uma isca de noite, de tardezinha e de dia. Agora a noite, a lua tá meia clara, mas não comeu não. Eu deixei armado as varas lá, deixei uma vara armada pra dourado também. Vamos ver se vai pegar. Eu vou dormir agora. A tequinha já tá dormindo lá dentro do carro, cobertinha. Vamos lá. Até amanhã. Vamos ver o que Deus prepara. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho